E aí DJ Germ Que a mandrake, mandrake na vó DJ Vani Diretamente é Estão de Lofax Agora eu acordei exposto Já lavei o rosto Olha o dia, tá lindo Tô sem nadar no bolso A semana foi osso Mas continuo sorrindo E eu nem ligo Porque eu sou rico de saúde E eu nem ligo Porque eu sou rico de amigos Daqueles que nunca me deram as costas Hoje bebe água Quem passou sede comigo De jujô na cara E o cabelinho disfarçou Hoje eu tô na bala Sempre é eco pro meu Foco no progresso Martelo no pré Eu sou brasileiro E não desisto até dar certo De jujô na cara E o cabelinho disfarçou Hoje eu tô na bala Sempre é eco pro meu Foco no progresso Martelo no pré Eu sou brasileiro E não desisto até dar certo E quando o sol se vai A lua vem Só pelo brilho do olhar Sei quem é querém E se eu caminhar devagar Chego também Mil motivos pra você Vale mais que cem Agora eu acordei disposto Já lavei o rosto Olha o dia Olha o dia tá lindo Tô sem nadar no bolso A semana foi osso Mas continuo sorrindo E eu nem ligo Porque eu sou rico de saúde E eu nem ligo Porque eu sou rico de amigos Daqueles que nunca me deram as costas Hoje bebe água Quem passou sede comigo De jujô na cara E o cabelinho disfarçou Hoje eu tô na bala Eu sempre é eco pro meu Foco no progresso Martelo no pré Eu sou brasileiro E não desisto até dar certo De jujô na cara E o cabelinho disfarçou Hoje eu tô na bala Sempre é eco pro meu Foco no progresso Martelo no pré Eu sou brasileiro E não desisto até dar certo E quando o sol se vai A lua vem Só pelo brilho do olhar Sei quem é querém E se eu caminhar devagar Chego também Mil motivos pra sol Vale mais que cem E quando o sol se vai A lua vem Só pelo brilho do olhar Sei quem é querém E se eu caminhar devagar Chego também Mil motivos pra sol Vale mais que cem E quando o sol se vai A lua vem Sei quem é querém Sei quem é querém Virou escudo Nesse campeonato As medalhas são batalha Então foco no objetivo Vai conquistar o seu carro e sua casa O pai nunca desampara o filho Vencer é transformar sofrimento em aprendizagem Saber quem tá junto e quem tá na falsidade Quando tudo muda e começa a contar dinheiro Não se pergunta como você atratou de navi Como que o GM tá de navi Como que o DR tá de navi Só Deus sabe Só Deus sabe Hoje falta nada Tô vivão vivendo Gominha quitada Plantei, tô colhendo Favela do raro Saio do veneno Joelhos dobrado Sempre agradecendo Joelhos dobrado Hoje falta nada Tô vivão vivendo Gominha quitada Plantei, tô colhendo Favela do raro Saio do veneno Joelhos dobrado Joelhos dobrado Joelhos dobrado Sempre agradecendo O homem lá de cima nunca falha O homem lá de cima nunca falha Ele tá no controle de tudo Tem que ter coragem pra vencer E contra a maldade a fé virou escudo Nesse campeonato as medalhas são batalha Então foco no objetivo Vai conquistar o seu carro e sua casa O pai nunca desampara o filho Vencer é transformar sofrimento em aprendizagem Saber quem tá junto e quem tá na falsidade Quando tudo muda e começa a contar dinheiro Não se perguntar como cê atracou de navi Como que o GM tá de navi? Como que o DR tá de navi? Só Deus sabe Só Deus sabe Hoje falta nada Tô vivão vivendo Gominha quitada Plantei, tô colhendo Favela do raro Saio do veneno 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 Hoje falta nada Tô vivo ao vivendo Gominha quitada Plantei, tô colhendo Favela do raro Saiu do veneno Joelhos dobrados Sempre agradecendo O homem na de cima do meu cara DJ Como é falho ser humano Podridão aqui da terra Duvido quem nunca errou Que atira a primeira pedra Se o erro e o pecado Veio de Adão e Eva Agora quem são vocês Pra bater o martelo aqui na terra Deus nos fez Com assemelhança e muito amor Caprichando a criação Vem a ciência e duvidou Mas explica aí doutor Como o cego enxergou Paralítico andou E cebra do Senhor A gente nasceu pra brilhar A gente nasceu pra vencer Na minha família ninguém vai tocar O que é do homem ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado e dez mil cairão à direita Mas você não será atingido Porque a mão do pai tá na sua cabeça A gente nasceu pra brilhar A gente nasceu pra vencer Na minha família Na minha família ninguém vai tocar O que é do homem ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado e dez mil cairão à direita Mas você não será atingido Porque a mão do pai tá na sua cabeça A gente nasceu pra vencer A gente nasceu pra vencer A gente nasceu pra vencer E o pecado Veio o pecado Veio o teadão e Eva Veio o teadão e Eva Veio o teadão e Eva Agora quem são vocês Pra bater o martelo aqui na terra Deus nos fez Com a semelhança e muito amor Caprichou na criação Veio a ciência e duvidou Mas explica aí doutor Como o cego enxergou Paralítico andou Isso é obra do Senhor A gente nasceu pra brilhar A gente nasceu pra vencer Na minha família ninguém vai tocar O que é do homem ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado E dez mil cairão à direita Mas você não será atingido Porque a mão do pai tá na sua cabeça A gente nasceu pra brilhar A gente nasceu pra vencer Na minha família ninguém vai tocar O que é do homem ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado E dez mil cairão à direita Mas você não será atingido Porque a mão do pai tá na sua cabeça Rei dos reis Rei dos reis Rei dos reis Rei dos reis Lembrei dos trevos de moleque que eu sonhava em ter tudo o que eu tenho agora Mãezinha lembra quando nós chorava e orava pela melhor hora O mundo girou O mundo girou Para os menores da favela Obrigado meu Deus Por mais um dia lindo concedido O mundo nunca esteve tão lindo Para os menores da favela Com doze anos eu corria atrás de pipa Com treze anos eu queria jogar bola Com quatorze anos era em quadro da polícia Com quinze anos tava na pura revolta Com dezesseis a minha mãe já me alertava Com dezessete era na delegacia Já com dezoito conhecido na quebrada Com dezenove eu crescia na quadrilha Com vinte anos comecei a enfrentar o mundo Com vinte e um eu tava no progresso pelo funk Com vinte e dois eu estourei me tornei assunto Com vinte e três eu tava lapidando um diamante E todo o sofrimento que eu passei não foi em vão Os conselhos da minha coroa me fez refletir As várias madrugadas que eu pensei ser vacilão Só me ensinaram os valores pra eu chegar aqui Ninguém dá condição pra conseguir uma lote Melhor pegar visão na fé e não na sorte Papo de coração eu não quero ibope Papo de coração eu não quero ibope Melhor me dar um emprego do que perder um carro forte Ninguém dá condição pra conseguir uma lote Melhor pegar visão na fé e não na sorte Papo de coração eu não quero ibope Melhor me dar um emprego do que perder um carro forte Tempo do sofrimento que eu passei de pivete Indo trampar no fone escutando Felipe Ed O sorriso no rosto e a pureza de um moleque Que passou uma sufoco no fundão da zona leste Desfrutando a vitória no novo Vida que segue Hoje eu vou de Troia atento pro Giroflex A primeira passagem lembro do primeiro beck Me bateu uma nostalgia quando eu tinha 17 Mãe eu peço desculpa eu amo a senhora Meu sonho era ser MC ou jogar bola Perdão por eu não ter terminado a escola Foram dias de luta e dias de glória Saudade dos irmãos Abro a janela vejo o sol raiar Olhos marejados de tanto eu chorar Banho de cachoeira pra purificar Sofri não foi em vão Eu passei várias fitas, várias aflições Eu passei várias fitas, várias aflições Eu tenho fé em Deus que gira o mundão Olhos marejados de tanto eu chorar Saudade dos irmãos Abro a janela vejo o sol raiar Olhos marejados de tanto eu chorar Banho de cachoeira pra purificar Sofri não foi em vão Sofri não foi em vão Eu passei várias fitas, várias aflições Eu tenho fé em Deus que gira o mundão Olhos marejados de tanto eu chorar Saudade dos irmãos าoo Não subestimo o DJ nenê não hein Esse pistol Vai doê Eu sou mais um favelado que veio do cocô Sou determinado em fazer acontecer Ontem humilhado, hoje exaltado É recompensado aquele que crê Permaneço no baixo, mas sonho no alto Todo recompensa foi no amanhecer Se o jogo virou, Deus que seja louvado Pois eu fiz acontecer Vou de meia-meia, mas já fui de baique Fui menos prezado por outra condição Foguete roca alto, recalque, fala baixo Giro de superação Pra chegar no pódio foi no passo a passo A promessa não morre não Quem te prometeu mora lá no alto De lá vem motivação É só questão de acreditar Quem prometeu falou e vai dar É só questão de acreditar Quem prometeu falou e vai dar Mesmo sem ter nada ele ainda tinha fé Teve Deus no pouco e muito ele te deu Mesmo quando ele tava na pior Toda noite eu via que ele agradeceu Mesmo quando o vácuo se desferecia O cara lá de cima tava trabalhando A fé move montanha dele e muda a vida Confia no Senhor que ele tá te ajudando Quem não tinha nada hoje vê que pode Quem contar com Deus não precisa de sorte Vendo os favelado, fela nas crianças E muita esperança Eu pedi pra Deus Ele me deu Jamie tá bem em casa, falta nada Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa Eu pedi pra Deus Ele me deu Jamie tá bem em casa, falta nada Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa Tive um encontro com Deus E nós trocou mó ideia Vários conselhos que deu Até ajudo fazer esse poema Sabe aquele carro meu Que eu ando lá na favela Pois é, ele que me deu Que ele sabe o tanto que eu ralei de bicicleta Deixei pra trás o que não me leva pra frente Tô-se pra perto só quem é gente da gente Sentiu falar é que eu é nota diferente Mudei meus planos, meu caminho e minha mente Vai da favela pro mundo Realizando sonho Não sou dono do mundo Mas sou filho do dono Da favela pro mundo Realizando sonho Não sou dono do mundo Mas sou filho do dono Deus é o dono Deus é o dono Deixei de gente Confiante eu vou com muita fé no rei E muita humildade pra poder chegar Mas sorte que nunca eu sempre estarei Mais daqueles brinco desacreditava Vocês lembram daquela última vez Que no meu sonho tu chegou a carnalhar Hoje se pergunta o que é que ele fez Pra poder tá assim, pra poder tá lá Quer saber o segredo do sucesso? Eu não sei dizer pois não chegou minha vez ainda Tô torcendo pra que a vez do próximo dê certo Pra que ele também possa torcer lá na minha vez Vocês querem tá junto mais do que cês seis Quis me atrasar mas voltarão de rap Nada cai do céu mas minha força vem de lá principalmente a fé Pois é, quando o barco virou pude ver que que tava na maré Só tinha eu mas em Deus eu sempre mantive a fé Quando eu tava na lama esse cara que me deu a mão Tá torcendo pela minha vitória ao contrário de uns que se desmerguram Na fé de joia eu fui com Deus Sei que as coisas fluem Não te criticar vão te apunhar Basta acreditar a hora vai chegar Se chegar no topo olha a caminhada Pra nunca se esquecer de onde veio a semente Tá pensando em investir uma parada Seja consciente, bote Deus na frente Quantos não apontou com Deus? Tá na atividade Hoje é em cima da laje lutando pela favela Quantos na droga morreu? Quantos se perdeu? Dei valor a quem quer benefit pelo sonho da velha Vai ter barreiras, batalhas, muralhas mas Deus é contigo Mostre que é capaz e pode mais sem ser provisão perigo Quantos dizia fechar nosso amor no momento for preciso Deixe um recado, se apegue do seu verdadeiro amigo Trai, 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 trai Primeiramente agradeço a Deus Por conceder mais um dia de vida Um forte abraço pros amigos meus Fortaleceu nós nessa louca vida Eu nem sei como agradecer Foi manha que me deu a mão Eita coitada, joelho ralado Tá até calejado de tanta oração E o menor que virou jogador Outros menor que a vida levou É batido roubando batido E o ladrão que virou pastor Louca vida, vida louca Custa o caro pra prender Um brinde pros maloqueiragem Então basta viver Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde, a família Obrigado Deus pelo dia de vida Peço que me olhe Que todos seus anjos me guiam Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde, a família Obrigado Deus pelos dias de vida Peço que me olhe Que todos seus anjos me guiam E aí DJ GM É o mandrake, mandrake na boda É o GM no beat e placa no azul Primeiramente agradeço a Deus Por conceder mais um dia de vida Um forte abraço pros amigos meus Fortaleceu nós nessa louca vida Eu nem sei como agradecer Foi maninha que me deu a mão Eita coitada Joelho ralado Tá até calejado de tanta oração E o menor que virou jogador Outros menor que a vida levou É batido roubaram É batido e o ladrão que virou pastor Louca vida, vida louca Custo caro pra prender Um brinde aos maloqueiras Então basta viver Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde, a família Obrigado Deus pelos dias de vida Peço que me olhe Que todos seus anjos me guiam Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde, a família Obrigado Deus pelo dia de vida Peço que me olhe Que todos seus anjos me guiam Nada é por acaso Eu fui escolhido Tá tudo anotado no livro sagrado da vida Quer planto bem sem meio uma boa colheita E se correr com o certo vai ter vida rica Tô feliz, tô firmão, minha família bem Fico besta quando vejo meu pai de Lacoste Minha mãe igual madame, roupas da Balmain Linda, elegante, com cara de deboche Vê se pode no banco da poste Desfruta a felicidade dessa Panamera Modelo 2022, etapa na horéia Hoje é deto solar, mas já foi de goteira Vê se pode no banco da poste Desfruta a felicidade dessa Panamera Modelo 2022, etapa na horéia Hoje é deto solar, mas já foi de goteira Olha onde os maloca chegou Foi tão difícil, mas consegui Eu sei que o tempo é professor Se não correr atrás não vai vir Olha onde os maloca chegou Foi tão difícil, mas consegui Eu sei que o tempo é professor Se não correr atrás não vai vir Não, não, não vai vir Nada é por acaso, eu fui escolhido Tá tudo anotado no livro sagrado da vida Quer planto bem sem meio, uma boa colheita E se correr com o certo vai ter vida rica Tô feliz, tô firmão, minha família bem Fico besta quando vejo meu pai de Lacoste Minha mãe igual madame, roupas da Balmain Linda, elegante, com cara de deboche Vê se pode no banco da poste Desfruta a felicidade dessa Panamera Modelo 2022, etapa na horéa Hoje é deto solar, mas já foi de goteira Vê se pode no banco da poste Desfruta a felicidade dessa Panamera Modelo 2022, etapa na horéa Hoje é deto solar, mas já foi de goteira Olha onde os maloca chegou Foi tão difícil, mas consegui Eu sei que o tempo é professor Se não correr atrás não vai vir Olha onde os maloca chegou Foi tão difícil, mas consegui Eu sei que o tempo é professor Se não correr atrás não vai vir Não não, não vai vir Não não, não vai vir Não não, não vai vir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Já caí no som, já caí no som Hoje eu acordei pensando Mas um dia eu recomeço pra poder vencer Obrigado Deus Fé de Bob e esperança Cada passo de vitória sem pisar em ninguém Tô nessa luta e eu vou buscar Porém eu sei quem é quem Se aqui você não tá, agradeço Tu me fez bem, maturidade de tornar A minha família bem simplicidade Pra chegar, pra sair e ir além Nós é favela, humildade Não confunda trairagem Invejoso se ataca no modo de nós crescer Vida mudou pra empresário Na conta tem um cascalho Mais ou menos abençoado Tudo bem acontece Na pista de HRB Do lado tá fiel Roletando SP Negostante de Royal Faço grana, vou viver Sufoco pra nunca mais Pra nunca mais Mas vou viver pra ver A minha família bem Deus me fez sonhar E hoje tudo conquistei Basta acreditar Ninguém é melhor que ninguém Nossa meta é conquistar Nossa meta é conquistar Nossa meta é conquistar Vai Hoje eu acordei pensando Mais um dia um recomeço Pra poder vencer Obrigado Deus Fé de Bob e esperança Cada passo de vitória Sem pisar em ninguém Tô nessa luta Eu vou buscar Porém eu sei quem é gay Se aqui você não tá Agradeço Tu me fez bem Maturidade de tornar A minha família Bem simplicidade Pra chegar Pra sair e ir além Nós é favela, humildade Não confunda trairagem Invejoso se ataca No modo de nós crescer Vida mudou pra empresário Na conta tem um cascalho Mais ou menos abençoado Tudo bem acontece Na pista de HRB Do lado tá fiel Oletando SP Degostante de Royal Faço grana Vou viver Sufoco pra nunca mais Vou viver pra ver A minha família bem Deus me fez sonhar E hoje tudo conquistei Basta acreditar Ninguém é melhor que ninguém Nossa meta é conquistar Nossa meta é conquistar Nossa meta é conquistar Nossa meta é conquistar A minha família bem A minha família bem É o GM, no beat, emplacando mais um Diretamente é, emplacando mais um Olha nós aí mais uma vez nas alturas Cê paga simpatia pra esses filhos dar, pra esses filhos dar Vou de Big Croc e Jacaré na minha blusa Que Deus abençoe de segunda a segunda Antes de sair de casa eu fiz uma oração Não pede dinheiro e nem carro, só pede pra Deus que proteja meus irmãos Que essa vida é louca e nós é mais ainda Olha a vista aqui do morro, como tá linda Com a tranquilidade e muita disciplina Só não pode errar Medalhão de ouro, cego se invejoso Eu só quero o que é meu Os galé no topo e os quilo no posto Tem mais quilo que eu De navão lacrado, com os vidro blindado Tô me esquivando da inveja Achou que nós tava parado, nós tamo avançado Eles não pegam Olha nós aí mais uma vez nas alturas Cê paga simpatia pra esses filhos dar, pra esses filhos dar Vou de Big Croc e Jacaré na minha blusa Que Deus abençoe de segunda a segunda É o WG Explod Funk, tá bom? É o Mandrake, Mandrake na voz E aí, Comix? Vai segurar, hein? É o episódio de maloca, falou? Quer rir por último, rir melhor Lembrar quando o neguinho tava na pior De camisa rasgada, bermuda emprestada Chinelo dos outros, mas só Mas eu não pedi nada pra ninguém Nessa vida tu vale o que tu tem Se tá motorizado, você tá na moda Quando tá na sola, tu não é ninguém Por isso que meu amigo é Deus Não me traga, eu sou o que me deu Ainda abri meus olhos, camisão da fé Revelando quem tá contra eu E agora eu sei Dá pra mim saber quem tá pelo dinheiro Falsidade vem daquele que é parceiro Amizade tem, mas eu coloco no dedo Minha família tá no peito Que me querem bem, é Dá pra mim saber quem tá pelo dinheiro Falsidade vem daquele que é parceiro Amizade tem, mas eu coloco no dedo Minha família tá no peito Que me querem bem Minha família tá no peito Que me querem bem Quer rir por último, rir melhor Lembrar quando o neguinho tava na pior De camisa rasgada, bermuda emprestada Chinelo dos outros, mas só Mas eu não pedi nada pra ninguém Nessa vida tu vale o que tu tem Se tá motorizado, você tá na moda Quando tá na sola, tu não é ninguém Por isso que meu amigo é Deus Não me traga, eu sou o que me deu Ainda abri meus olhos, camisão da fé Revelando quem tá contra eu E agora eu sei Dá pra mim saber quem tá pelo dinheiro Falsidade vem daquele que é parceiro Amizade tem, mas eu coloco no dedo Minha família tá no peito Que me querem bem, é Dá pra mim saber quem tá pelo dinheiro Falsidade vem daquele que é parceiro Amizade tem, mas eu coloco no dedo Minha família tá no peito Que me querem bem Minha família tá no peito Que me querem bem Tem, mas eu coloco no dedo É a madraca na voz Pega o mix O moleque dos hits O moleque dos hits Piel bolado Piel bolado E se eu te conto a minha história Nem sei como tu vai reagir Quantos me viraram as costas Quantos tacaram pedra em mim Quantas vezes pensei em desistir E sem forças pra continuar Mas jurei a Deus que eu não seria fraco E com Deus eu não posso falhar Quantas portas fechou na minha cara Mas não parei no meio do caminho Se eu tivesse parado, voltava do zero E seria só tempo perdido E que letra por letra escrevi sem caneta Que um dia iria chegar Alô mãe, chegou a hora Olha o que eu prometo pra senhora Mudando em uma goma da hora Não chora mais de veneno Só chora de realizar Realizando o que eu sempre quis É minha mãe sim, meus irmãos felizes É minha família bem Isso é tudo pra mim Alô pai, alô mãe Manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy Pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver você infeliz Alô pai, alô mãe Manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy Pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver você infeliz Minha felicidade é ver você infeliz Alô pai, alô mãe Alô pai, alô mãe Manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro lá, tá bom? Te amo Eu se eu te conto a minha história Nem sei como tu vai reagir Quantos me viraram as costas Quantos tacaram pedra em mim Quantas vezes pensei em desistir E sem forças pra continuar Mas jurei a Deus que eu não seria fraco E com Deus eu não posso falhar Quantas portas fechou na minha cara Mas não parei no meio do caminho Se eu tivesse parado Voltava do sério Seria só tempo perdido E que letra do litro Escrevi sem caneta que um dia iria chegar Alô mãe, chegou a hora Olha o que eu prometo pra senhora Um carro e uma goma da hora Não chora mais de veneno Só chora de realizar Realizando o que eu sempre quis É minha mãezinha e meus irmãos felizes É minha família, velho Isso é tudo pra mim Alô pai, alô mãe Manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver vocês felizes Alô pai, alô mãe Manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver vocês felizes Minha felicidade é ver vocês felizes Alô pai, alô mãe E aí Godó Explode Funk Tá lançando chá pedrada E aí mãe, tudo bem com a senhora? Alô pai, alô mãe Manda a conta pra mim que eu vou depositar aquele dinheiro lá, tá bom? Te amo E aí, quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já Godó Explode Funk Tudo em um só canal Não, não, não Fale o ser humano, podridão aqui da terra Duvido quem nunca errou, que atira a primeira pedra Se o erro e o pecado, veio de Adão e Eva Agora quem são vocês, pra bater o martelo aqui na terra? Deus nos fez, com assemelhança e muito amor Caprichando a criação, tem a ciência e duvidou Mas explica aí doutor, como o cego enxergou Paralítico andou, isso é a obra do Senhor A gente nasceu pra brilhar, a gente nasceu pra vencer Na minha família ninguém vai tocar, o que é do homem ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado, e dez mil cairão à direita Mas você não será atingido, porque a mão do pai tá na sua cabeça A gente nasceu pra brilhar, a gente nasceu pra vencer Na minha família ninguém vai tocar, o que é do homem ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado, e dez mil cairão à direita Mas você não será atingido, porque a mão do pai tá na sua cabeça Rei do Zé Como é falho ser humano, podridão aqui da terra Duvido quem nunca errou, que atira a primeira pedra Se o erro e o pecado, veio de Adão e Eva Agora quem são vocês, pra bater o martelo aqui na terra? Deus nos fez, com assemelhosa e muito amor Caprichando a criação, tem a ciência e duvidou Mas explica aí doutor, como o cego enxergou Paralítico andou, isso é a obra do Senhor A gente nasceu pra brilhar, a gente nasceu pra vencer Na minha família ninguém vai tocar, o que é do homem ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado, e dez mil cairão à direita Mas você não será atingido, porque a mão do pai tá na sua cabeça A gente nasceu pra brilhar, a gente nasceu pra vencer Na minha família ninguém vai tocar, o que é do homem ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado, e dez mil cairão à direita Mas você não será atingido, porque a mão do pai tá na sua cabeça Reino do Z, reino do Z, reino do Z Reino do Z E aí DJ G, que é o Mandrake, Mandrake na voz Primeiramente um salve pra minha quebrada Jardim Três Marias, só moleque louco Aqui tem artista, jogador e criminoso É perto do Itaquera, da Coab, Barro Pranto No Pacarana é o quintal dos corintianos X do Morro, Cangaíba, Caixa d'água Nesses pedaços a atividade é dobrada Na Tiradentes, na Trinta e na Sorte Os molequeão gostar de tapinar Aqui no Pantanal, soma no mil grau Vila Jacuí, Jardim Buriti, Zona Leste e Capital É minha raiz, é minha raiz Fundão, Capão, Zona Sul no coração Norte, Oeste, Zaquinagem, Vila Ed E dessa eu não me esqueço, saudades maloquei Esquece fi, essa quebrada do Kevin Progresso, Vitória, Sucesso O gueto foi o berço d'onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É progresso, Vitória, Sucesso O gueto foi o berço d'onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Um salve, salve pra todos maloqueiro E a humildade é a chave dos verdadeiros Muitos não sabem do nosso sofrimento Mas só entende quem sobrevive no gueto Da ponte pra cá é diferente A realidade é diferente Vários sonhador com sede de brilhar Sobreviventes, vários virocrentes Uns tá no farol e outros prefiram roubar Olha nóis, olha quem diria Inspirando as periferias Deus pilotando a minha vida E eu pilotando as nave linda Vou na paz, sou gigante, eu sou leão Já errei, já pequei, mas pedi perdão Deus conhece quem tem um bom coração E da langa os mãos Progresso, Vitória, Sucesso O gueto foi o berço d'onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É progresso, Vitória, Sucesso O gueto foi o berço d'onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Menor essa altura do campeonato Nós sabe quem tá mandado Nós já sabe quem é quem Sem leme pra invejoso e recalcado Baba ovo do caralho e tá de olho e que nós tem E essa mina acha que me engana Todas elas plana E fica se enchendo de esperança Por isso que não tem minha confiança Meu caso com vocês não é mais nada além da cama A falsidade hoje em dia não me surpreende Vários falam mal, mas nunca na minha frente Tem coisas que acontecem que nós nunca entende Chega ser engraçado, me critica e rende Um favelado de BM com pedra de brilhante na corrente Eu sei que incomoda muita gente Minha família é bem melhor agora Mãe te amo muito, minha vida é pela senhora Fé Cabelinho vivendo tudo o que sonhou Comprar tudo o que quer, cê perguntar o valor Pode avisa aí que eu tô daqui Mais uma vez fazendo um fit inédito Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É o GM no beat Em placa no mais um Em placa no mais um Ufa A joelha agradeço Chuva de benção nos merecedor É Muita vitória pros guerreiros de fé Pra aqueles que não gelam, não amarelem Diretamente é Restor de Love Fuck Eu não nasci em berço de ouro E desde os doze Saio na caça do tizugo Eu sei que esse é o meu destino Então marcha pra cima Versos e rima É mais potente do que bala de fuzil E na esquina Forte neblina Mais um ama que chora que ninguém viu Mais um que mais Infelizmente esse é o Brasil Gananciosos por a sede de poder A avisa pros bico Para de engançar Minha vida vai tomar licor A avisa que a vida é sofrida Já fico pra trás Sofrimento acabou Estica BM na pista Calando a boca de quem cê falou Sei que o senhor É meu condutor Seguir victor Meu pai Aqui embaixo tá uma bagunça Muito que paga e pouco que luta Eles que fazem nós levar a culpa Deixa a maldade, tô pelo certo Bico farsante, eu tô distante Minha conduta em linha certa As vidas tem-se igual big bang Mente ligada Na passada de tralha Hoje com a mesa farta O maloqueiro vive bem Então deixa falar e pensar Nada vai arrumar Nunca vai achar nada Eu tô na pista Pra somar Molecado Inspirar Com a mente maquinada Inspirar Hoje tem de monte também Pra quem tá perto de mim Com a mente longe A meta da firma é prosseguir Nós segue avante Hoje é pra mostrar pros menorzinho Que todos conseguem O segredo é nunca desistir Então deixa falar e pensar Nada vai arrumar Nunca vai achar nada Eu tô na pista Pra somar Molecado Inspirar Com a mente maquinada Ignoração da madrugada Pedi pra Deus proteger Que revele os ocultos Que o mal não consiga me ver Porque eu sei nem todo mundo quer Meu falso amigo É bem pior Do que o inimigo Que nós Cena do louco Pra me contar o troco Corre dobrado Meu mãe me falando Meu filho cê toma cuidado Quem tá do seu lado Tem lobo na pele de ovelha Passando batido No meio do pasto Não fica moscando na esquina Que a viatura passa Ainda pega pesado E cê sabe pra quem é de culpa Fica complicado Só me proteja meu senhor Me livre de todos os laços Que as minhas conquistas Acho que incomodou Pai peço perdão por ser tão pecador Preciso tanto desse teu amor Quem sabe esse meu som com tom de oração Possa sua arte em forma de louvor Eu sei que o livre-arbítrio Foi o senhor quem deu É que tá bem difícil Direcionar os meus A maldade é em alta O amor esfriando Governantes terrenos Corrompidos lucrando A paz saiu de pauta Eu sigo vigiando O mal traçou a rota Pique o ex editando Tô vendo a molecada Sem direção tocando Se emocionando E no trajeto colidinho O senhor me ensina Sei lá me doutrina Como é que eu ganho essas vidas pra ti Faz as minhas rimas Quebrar as cegueiras Mostrando pra eles de onde eu saí Estampidos Vidros quebrados Sangue calafrio Mas o senhor me protegeu Com a tua forte Mal o inimigo se ergueu Roncano logo caiu E a morte perdeu Pras patelas ao chão O senhor me ensina Sei lá me doutrina Como é que eu ganho essas vidas pra ti Faz as minhas rimas Quebrar as cegueiras Mostrando pra eles de onde eu saí Run Odila Zombie Tchau Tchau availability وال Pose Boone Um Poss씩 Eu vou faça Um Se que é só uma fase E logo vai passar Se falou que tá chegando Avec..... Lembra aquele sonho não desiste não Que no fim da corrida Existe Segue em frente Eu sei que tá chegando a hora Investi na fé, o segredo é persistir Se depender de Deus, você não choca Eu fui em busca do progresso, fiz acontecer Dentro da favela, eu vi minha mãe chorar Já vacilei demais, mas não deixei de crer E vi a minha vida, Deus abençoar Foi no tempo do homem, eu sabia que ia chegar Quando tudo dá certo, eu sabia que estava lá Pra quem desmereceu, nunca mais vai desacreditar Foi no tempo do homem, eu sabia que ia chegar Pra quem desmereceu, nunca mais vai desacreditar Foi no tempo do homem, eu sabia que ia chegar Ele que tava lá Ele que tava lá Ele que tava lá Vectinho W-E Ele que tava lá Se quer só uma fase, logo vai passar Se falou que tá chegando a sua vitória Lembra aquele sonho, não desiste não No fim da corrida, vai chegar a glória Quantos que queria te ver, desiste Segue em frente, eu sei que tá chegando a hora Investi na fé, o segredo é persistir Se depender de Deus, você não choca Eu fui em busca do progresso, fiz acontecer Dentro da favela, eu vi minha mãe chorar Já vacilei demais, mas não deixei de crer Eu vivi minha vida, Deus abençoa Foi no tempo do homem, eu sabia que ia chegar Quando tudo dá certo, eu sabia que estava lá Ele que tava lá Pra quem desmereceu, nunca mais vai desacreditar Ele que tava lá Foi no tempo do homem, eu sabia que ia chegar Pra quem desmereceu, nunca mais vai desacreditar Foi no tempo do homem, eu sabia que ia chegar Ele que tava lá Ele que tava lá Vem aqui, o WB Vem aqui, o WB Vem aqui, o WB Vem aqui, o WB Hoje lá na quebrada Tá tendo de tudo, mas antes não tinha nada Tá tendo brinquedo, agora até posso criançada Lembra dos vagos, tá virando uma mansão Lembra do menor, sei que não na quebrada Quantos que queria me ver de cabeça abaixo Quantos que falou que eu ia ir pra vida errada Mas eu sei que por mim o meu Deus tá na bala Ele eu sei que não desiste de você Quando estiver triste é só chamar por ele Mesmo se tá ruim é só agradecer Que ele põe a mão e vai te surpreender Ele eu sei que não desiste de você Quando estiver triste é só chamar por ele Mesmo se tá ruim é só agradecer É só agradecer Pra quem não tinha nada Hoje pode ver que a vida deu mudada Tô cortando asfalto e BM prata Calando a boca de quem vomilhava Pra quem não tinha nada Hoje pode ver que a vida deu mudada Tô cortando asfalto e BM prata Calando a boca de quem vomilhava DJ Gê-me DJ Gê-me DJ Gê-me DJ Gê-me DJ Gê-me Hoje lá na quebrada Tá tendo de tudo mas antes não tinha nada Tá tendo brinquedo agora até pras criançadas Lembra dos barro que tá virando uma mansão Lembra do menor sei que não na quebrada Quanto que queria me ver de cabeça abaixo Quanto que falou que eu ia ir pra vida errada Mas eu sei que por mim o meu Deus tá na bala Ele eu sei que não desiste de você Quando estiver triste é só chamar por ele Mesmo se tá ruim é só agradecer É só agradecer Ele porque ele põe a mão e vai te surpreender Ele eu sei que não desiste de você Quando estiver triste é só chamar por ele Mesmo se tá ruim é só agradecer É só agradecer Pra quem não tinha nada Hoje pode ver que a vida deu mudada Tô cortando asfalto de BM prata Calando a boca de quem me humilhava Pra quem não tinha nada Hoje pode ver que a vida deu mudada Tô cortando asfalto de BM prata Calando a boca de quem me humilhava DJ GAME DJ GAME DJ GAME DJ GAME DIMITAR DIMITAR Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.